Fala, galera! Beleza? Franco Gameplay aqui, e no vídeo de hoje vamos falar de jogos grátis que estão disponíveis tanto para jogar por um período quanto para resgate permanente. Então, se você curte jogos grátis, já se inscreve no canal para não perder nada, e sem mais enrolação, vamos aí para o vídeo de hoje. E abrindo o vídeo, como de costume, a Epic Games nos presenteia toda semana com um novo jogo grátis, e dessa vez não foi diferente, e temos o consagrado Among the Sleep. Um bom jogo aí de terror em primeira pessoa, lançado lá no ano de 2014, o jogo aí não é tão pesado, então deve rodar aí de boas em PCs mais modestos. Só lembrando que o game é para resgate permanente, ou seja, pegou o jogo, ele é seu para sempre. Então, se você curtiu, passa lá na Epic e resgate aí o seu, ele vai estar disponível até a próxima quinta-feira. E na próxima quinta-feira, dia 28, teremos aí mais um jogo de graça na Epic Games, e o consagrado da vez é o Dark Complete Edition. Um jogo aí de terror psicológico com muita aventura, na qual precisamos explorar os ambientes em busca de pistas e objetos para desvendar aí vários puzzles. O game aí parece ser bem interessante, então não se esqueça, quinta-feira que vem, passa lá na Epic e resgate aí o seu. E temos mais um game que está de graça, mas agora para ser jogado aí por tempo limitado, o consagrado Rides Republic. O game está disponível até o dia 27 de outubro para ser jogado de graça, e para você aproveitar, basta você ir na loja da sua plataforma e procurar aí o jogo e baixar. O game está em teste grátis no PC, no PlayStation 4, no PlayStation 5, no Xbox One e no Xbox Series X e S. Só lembrando que você pode jogá-lo somente por quatro horas, e também todo o seu progresso aí feito durante o teste vai ser guardado caso você aí decida comprar o game. E galera, o Fallout 76 também está de graça para ser jogado aí por tempo limitado, e se você é fã da franquia, aproveite, ele estará de graça aí até o dia 26 de outubro. Para quem não conhece, o Fallout 76 é um jogo aí de RPG de ação, desenvolvido aí pela Bethesda no ano aí de 2018, e faz parte aí de uma grande franquia de sucesso. Só lembrando que você pode jogar o game no PC e também nos consoles, basta você ir na loja aí e realizar o download. E agora falando aí de uma das melhores franquias de terror, temos a demo de Resident Evil Village, liberada aí para ser jogado até o dia 1º de novembro. O game está liberado em todas as plataformas, tanto aí no PC, no Xbox e também no Playstation, e se caso você não jogou esse game ainda, a hora é agora, porque sem dúvidas, esse aí é um dos melhores jogos da franquia. E para quem curte o jogo Dead by Daylight, ele também está de graça aí para ser jogado por tempo limitado até o dia 26 de outubro, e está disponível aí para o PC através da Steam, e para quem possui o Xbox Live Gold e também o Xbox Game Pass. E na Steam temos aí um jogo que está de graça para ser resgatado permanente, o consagrado Super Dungeons Maker. E para quem não conhece, é um jogo inspirado em Zelda, aonde você cria e joga em um cenário repleto aí de armadilhas. Este prólogo, ele é gratuito e foi lançado recentemente na Steam, e sendo de graça, galera, vale muito a pena aí você aproveitar. E chegamos aqui ao final do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça aí de se inscrever e deixar o seu like, principalmente se você gosta aí de jogos grátis, promoções, e também de ficar por dentro aí de tudo que acontece no mundo dos games. Nesse canal, eu procurei deixar você sempre atualizado. Então pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui, vou deixar outros vídeos aí como sugestões para vocês na descrição desse vídeo aqui, depois você passa lá e confere. Então, nos vemos aí no próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui!